Já diria o menino Neymar, meu Santos sempre prejudicado pela arbitragem, muito que talvez aliviado, eu sou Felipe Donoé, este é o Eu Vim de Santos para analisar Santos 1, Red Bull Bragantino 1. Deveria falar RB Bragantino, já que a Red Bull não me paga nada, se quiser aceito no Energético o vermelhinho de melancia ou no Amarelo, se eu não me engano de frutas tropicais, adoro com o meu querido suquinho. Mas enfim, Santos 1, Bragantino 1, eu começo de uma maneira que eu não gostaria de começar, vocês sabem, eu sou um cara que sou anti-reclamação de arbitragem, eu prefiro nunca falar da arbitragem, falar do próprio time, da análise do time e de porque o time não conseguiu, se a arbitragem for ruim, driblar esses problemas. Mas hoje eu tenho muitas dúvidas a serem levantadas, o tweet do Neymar aqui, um clássico lá de 2010, é uma brincadeira para abrir o vídeo no bom humor. Mas os próximos dois não são, então eu vou começar por essa questão. Claro, estamos falando do gol do Geomota anulado, o Geomota fez um golaço, olha, até brinquei no Twitter. VAR, foi do Geomota, anula, porque não é possível o azar da nossa vida, Deus está rindo de nós. E a maior prova disso é o outro lance, claro, o outro lance não, o posicionamento do Marinho nesse lance, que é um absurdo impedimento, já vou mostrar aqui. E aí o outro lance que eu também vou comentar é o de um suposto pênalti que o juiz não deu. Então eu vou começar por isso, eu não gosto de reclamar de arbitragem, mas teremos de falar disso depois desse jogo lá em Bragança Paulista. Vamos lá. O primeiro, vocês estão conseguindo enxergar? Está meio claro demais, né? Mas vocês vão ver a imagem por aí depois. O Marinho está pisando na linha azul, só que a linha vermelha é do impedimento. A linha azul, em que o Marinho está pisando com a perna direita, está na mesma linha desse zagueiro do Bragantino e desse aqui do lado oposto. Estão impedidos, mas a bola não vai na direção. O jogador do Santos que está aqui na ponta esquerda, eu honestamente não sei quem é, e esse aqui que é o Marcos Leonardo. Só que a linha vermelha, que fica do lado da linha azul, é a do impedimento. Se o jogador do Santos está nessa linha vermelha, ele está impedido. De novo, o Marcos Leonardo é esse cara da ponta. Só que o impedimento marcado é do Marinho. Por quê? Porque a bola do Kaique, que está aqui no destaque, vai no Marinho. Aliás, um lançamento lindíssimo do Kaique. O Marinho, ao receber a bola, ou no momento do passe, melhor dizendo, precisa estar nessa linha vermelha. Pisando na linha, ele não está. A linha sobe reta. Isso é impossível. Nem eu estou enxergando direito, vocês nessa imagem não vão enxergar mesmo. Tem uma linha aqui que sobe, que é supostamente a barra de impedimento. Ela é muito fina, inclusive na imagem. É difícil de enxergar. Só que o pé do Marinho está no azul. Supostamente o Marinho está impedido ou pelo cotovelo direito, ou pela escoliose do coitado. Eu que sou um cara que tive escoliose aos meus 14 anos, se eu não me engano. Escoliose é coluna para frente. Lordose é para trás. Se eu não estou enganado. Eu posso estar falando uma bobagem enorme, mas eu tenho quase certeza. Faça um RPG, inclusive salvou minhas costas fazer RPG. O Marinho está com uma escoliose aqui e o VAR está dando. Só que ele não está na teoria. Eu juro por tudo que é sagrado nesse mundo. Sei lá, pela minha mãe e pelo meu pai. O Marinho está com uma postura inclusive boa, reta. O meu médico lá da RPG ia gostar da postura. E aí a barra sobe. Só que a barra sobe e você olha paralela ao chão, parece que ela está cruzando o jogador do Santos. E não está. Eu quero muito acreditar, na verdade, na honestidade de quem opera o VAR. O VAR entrega um produto, é uma coisa. Eu estou falando de quem opera o VAR. Árbitros que operam o VAR. Eu quero muito acreditar na honestidade. Aliás, na honestidade eu acredito. Eu quero muito acreditar na qualidade. Isso aqui não é um impedimento, cara. Isso aqui, se ele está impedido, é por milímetros que nem a tecnologia pega. Porque essa barrinha que sobe, que de novo, até eu que estou aqui a 3 centímetros da minha tela, mal consigo enxergar. Não dá para falar que o Marinho está à frente do outro cotovelo do cara que está aqui. Não dá. O Santos foi prejudicado pela arbitragem em Bragança Paulista, na minha visão. Na minha visão, inclusive, duas vezes. No VAR, para mim, é claro que é um gol legal. Claro que é um gol legal. De verdade. Mas tem um outro lance. Isso aqui foi um pênalti que o VAR também olhou. De novo, não a tecnologia. Os árbitros escalados na salinha do ar-condicionado do VAR. A bola claramente bate num braço aberto do jogador do Bragantino. Até aí, você pode falar que foi sem querer. Normal. Eu acho que a regra atual é meio bizarra. Todo toque é pênalti. Menos se ela arrasta no corpo ou bate numa outra parte do seu corpo que é legal. Tipo, bateu aqui no joelho, espirrou no braço. Aí talvez não seja pênalti. Mas para mim, isso aqui é pênalti na regra atual, que é ruim. Por quê? Porque o braço do camarada, esse aqui nem é o print ideal, inclusive. O braço abre mais. O braço está assim, mas ele abre mais. Só que cadê? Eu separei a bola aqui. Como eu joguei a minha bola para fazer essa? Ah, está aqui. Bola que pelo menos está murcha. Por quê, né? Eu não tenho jogado bola. Se a bola bate aqui e depois aqui, ela tira... Ela tira não. O braço tira a bola, no caso do Alisson, de dominá-la. Ela tira a bola do ataque. Então é uma penalização. Deveria ser uma penalização. Deveria ser punido o time por utilizar uma parte do corpo irregular de impedir o ataque do seu adversário. Agora, se a bola bate numa parte, espirra e bate na outra e não é, eu posso pegar... É uma teoria. Dominar no peito, né? E arrastar a bola assim. Opa! Bateu numa parte e depois na outra. Ó, dominei. Opa! Dei um tapa com a mão. Não é pênalti. Porque aparentemente eu posso tocar uma parte legal, peito, por exemplo, e depois rodar. Eu posso chegar, dominar a bola aqui e fazer malabarismo. Entendeu? Isso é um absurdo, gente. Eu não estou falando que a regra não permite. Deixa eu jogar a bola para lá. Talvez ela permita, mas a regra permite fazer isso? É um erro absurdo. Para mim, e eu sou um cara que nunca falo que o meu time é roubado porque eu acho que é infantil e até certo ponto, ah, fui roubado, culpa é do árbitro. Não. Eu acho que você tem que analisar o jogo. E, pelo amor de Deus, não estou falando que o Bragantino é favorecido, comprou o árbitro, nada disso. Eu estou falando que a arbitragem no Brasil é tão ridícula, tão fraca, que inventou o impedimento de escoliose, para não falar outra parte do corpo. E não deu um pênalti, claro, dentro dessa regra que é ruim. Eu tenho que pontuar que a regra é ruim porque a regra é ruim. Agora, a gente aqui no Brasil assiste Champions League de terça e quarta, quase semanalmente, e vê o VAR funcionando em 10 segundos, porque eles têm uma regra clara. A arbitragem lá é tão mais capaz que eles têm uma visão clara, eles têm um apontamento claro do que precisa ser enxergado e avisam para o cara, ó, é, não é. Acabou. A arbitragem do Brasil prefere subir essa barrinha. Aí eles pegam um café, pegam um gizinho, estou aqui, tomam. Não, peraí, peraí, estou observando. Aí relaxa. Aí vê. Será? Aí o outro cara responde. Talvez. Aí o amigo fala. Putz, tem que ver. Sobe a barrinha. Aí a barrinha eles mexem para lá e botam a linha azul e botam a linha vermelha. Eu já levantei, fui para a cozinha, lavei a louça, cozinhei, botei o prato no micro-ondas, já acabou no micro-ondas. E não foi marcado ainda. Aí lança para o pênalti. É, será que tocou em outra parte do corpo? Ah, mas será que prejudicou o ataque? Ah, não vamos dar. Hum, mas será que dá? Porra, não é possível. Não é possível uma demora e uma incapacidade de análise dessa. Ponto final, arbitragem, porque isso me estressa, me cansa e não estou a fim. Eu vou até mudar um pouco a câmera aqui, ficar um pouco mais centralizado. Porque Deus me livre ser incapaz na sua profissão desse jeito. Eu não estou falando que eu sou perfeito na minha. Inclusive, eu acho que erro muito aqui nos meus vídeos, erro muito jornalisticamente. Muito talvez seja uma palavra forte. Mas é incrível a incapacidade de análise veloz dos árbitros. Eles são pagos para serem velozes. O VAR é para ser uma ferramenta veloz. E os árbitros brasileiros são extremamente lentos e incapazes nas suas análises. Esse é o ponto. O Santos foi prejudicado. E se fosse o contrário, eu já vim aqui em outros dias. Olha, o Santos, eu não sei se eu vim, mas se acontecer, o Santos foi favorecido. O Fortaleza foi prejudicado contra o Santos. Cara, vocês sabem que eu não tenho o menor pudor, o menor problema em falar isso. Antes de tudo, eu sou imparcial e faço análises sérias. Assumo o meu time, porque eu sinto que sou capaz de ganhar o respeito dos outros torcedores, mesmo assumindo o meu time. Agora, esses caras que trabalham no VAR, no ar-condicionado, o ar-condicionado que eu não tenho aqui na minha casa, tem a vida muito mais fácil e são muito mais incapazes. É isso que eu gostaria de deixar claro. Incapazes. Ponto. Para falar do jogo, outra coisa. Hoje o vídeo é incômodo para mim. Porque eu sou um cara que acha que tática resolve as coisas. Mas hoje não foi. Hoje foi simplesmente à vontade, um estalo, estalo, perdão, que deu no intervalo do Santos. Alguma coisa aconteceu no vestiário. Eu acho que eles olharam a tabela, daqui a pouco eu chego nessa parte. E falaram, gente, se a gente perder, deu ruim. Para não falar outra coisa. E aí os caras acordaram e começaram a se matar em campo. Coisa que no primeiro tempo não houve. Os problemas do Santos são muito claros. A zaga está jogando espaçada. Isso eu digo nos quatro, dos dois laterais, que daqui a pouco eu vou falar muito sério deles. E dos dois zagueiros. Estão jogando muito abertos. Os zagueiros muito próximos dos laterais. E o meio do Santos dá uma vergonha. No lance do primeiro tempo, antes do gol do Claudinho. Em que o Felipe Jonathan dá um carrinho. Olha, Antenovar se foi pênalti, não foi. Assim, a bola entra com uma facilidade no centro da zaga do Santos. Que é bizarro. E isso aconteceu mais vezes no jogo. E acabou surgindo um perigo que a gente consegue guardar na memória mais facilmente. Para lembrar nessa análise. O meio da zaga está pavoroso. Isso inclui os quatro, o Alisson, os meios. Por quê? Por que incluir até o meio? Por que os caras, o adversário, qualquer um, vão trocando bola no meio. A bola vai chegando e puf, dá no meio. Centralizado na zaga. É um sistema que é muito falho. O time jogou muito mal. É que no segundo tempo, uma soma de dois fatores aconteceu. Um, o Santos acordou para a vida, teve esse estalo. E dois, o Bragantino, por algum motivo que eu não entendi, simplesmente deu uma de boca no primeiro tempo na bomboneira terça-feira. Sentiu medo. O Bragantino parou de jogar. O Bragantino abdicou do estilo de jogo que dominou o Santos no primeiro tempo, que foi um toque de bola rápido. No campo de ataque envolvente, buscando esse meio do Santos aberto, o Bragantino simplesmente parou de jogar e o Santos começou a correr. Essa combinação de fatores fez o Santos criar dois gols, o Juiz só deu um. Mas, enfim, eu não digo nem que o Santos merecia a vitória, pelo que fez. Na prática, merecia. Dois gols contra um. E um pênalti não marcado na minha visão, claro. Mas a atuação no primeiro tempo foi um horror. Na segunda etapa, o Santos teve vontade, percebeu que ia dar algo sério na questão do rebaixamento do Paulista. Daqui a pouco a gente discute essa situação. E o Bragantino simplesmente achou que estava vencido ou abdicou, sentiu medo. Eu não entendi por que o time do Maurício Barbieri simplesmente parou de jogar bola no segundo tempo. Porque, assim, às vezes você para de jogar porque o outro time está te dominando. Mas o Santos não dominou. O Santos continuou jogando mal. É que jogou com vontade. Às vezes a vontade, se o outro time está parado em campo, te leva mais à frente e o Santos acabou criando essas chances. O Bragantino no segundo tempo me assustou muito. Eu estou olhando para baixo porque eu estou com o meu caderninho aqui porque eu separei alguns tópicos. O primeiro, essas imagens que eu já mostrei. O segundo, essa análise da vontade. Tá, então são os laterais do próximo assunto. Eu quero que vocês me cobrem. Podem me cobrar, falando sério, aqui nos comentários. Ou me manda mensagem. Eu juro que eu tento responder todo mundo nas redes sociais. É muito difícil. Meu Instagram, assim, eu estou devendo várias respostas. Eu juro que uma hora eu vou, pelo menos, tentar responder a maioria das pessoas. Mas se eu não responder você que me cobrar de um vídeo pedindo, analisando que posições o Santos precisa contratar, aproveitando essa janela Transerban, pode mandar mensagem. Talvez eu não responda, mas eu vou olhar e vou dar esse estalo para fazer esse vídeo. Talvez já no domingo mesmo. Amanhã a noite tem as sereias, claro. Mas de dia não tem coisa. Talvez eu faça de amanhã assim e não fica para a segunda. Mas segundo tem pré-jogo da Libertadores. Meu Deus, é muito jogo. Mas pode me cobrar, nesse domingo, de fazer o vídeo de que posições o Santos precisa de contratações. Porque as duas laterais aparecerão nessa lista. Sim, o Pará falhou de forma bizonha no gol, como já vinha falhando anteriormente. Isso é falta de visão de jogo. Você está cercado, gente. Não adianta você querer só jogar no passe. Precisa bicar. No segundo tempo, o João Paulo recebeu um recuo e deu um bico para a lateral. Por mim, tudo bem. Se a opção é dar um bico para a lateral e abandonar a posse de bola, ou correr o risco de perder a bola, sendo você o último homem em tomar o gol, cara, bica para a lateral. Isso se faz muito no futsal. Bica, se organiza e impede o gol. Agora, o que o Pará fez é uma brincadeira de mau gosto. Ele está cercado aqui, cercado aqui. Gente, isola. A faça se organiza. Às vezes o bicão não é só, ah, não tem criatividade para armar uma jogada no ataque. É simplesmente para você se organizar. Se organiza na defesa. O Pará quis dar um passe na direita, sendo que ele altera o direito, já estava todo errado, a troca de posição ali. Errou um passe infantil e ainda depois pediu impedimento, porque tinha um cara na frente do Lampérez na bola de desvia. Enfim, o Santos ainda deu azar de ser um gol com desvio. Porque a fase, quando é difícil, erro infantil. O Pará está em uma péssima fase. O Felipe Jonathan é em uma fase péssima também. O Felipe Jonathan não teve jogo bom nessa temporada. A temporada começou ali no fim de fevereiro. Dois meses completos, março e abril, o Felipe Jonathan jogou mal todas as partidas. O Felipe Jonathan simplesmente não acerta. As duas laterais do Santos estão em fase muito ruim. O Felipe Jonathan não tem reserva para competir. Precisa. O Pará, o Madson não é uma reserva de qualidade para roubar essa posição. Eu sei que muita gente gosta, já diminuiu em relação quando ele chegou. Mas o Madson é um jogador tão ofensivo que na defesa falha. Precisa de um cara que seja capaz de jogar no ataque e na defesa. As duas laterais estão no topo para mim. E olha que tem o meio. O meio do Santos, a meia de organizar o jogo, está em uma fase também. Falta jogador. Mas as duas laterais são necessidades que urgem ao Santos. Enfim. Vamos para a tabela. Acho que é o último tópico. Na verdade o último tópico era aqui. Lembrar dos fãs e ouvintes Santos de ter cobrado. Eu não escrevi assim, estou enrolando. O vídeo das contratações. Já está cobrado. Então eu vou abrir aqui no meu computador a tabela do Paulista. Para eu não errar a conta. Mas o Santos, claro, foi a 10 jogos. E 10 pontos. Vamos lá. Vamos primeiro começar na briga da classificação. Falar de alguma coisa mais... Ou melhor. Falar de uma coisa menos desesperador do que rebaixamento. O Mirassol vai se classificar no nosso grupo. O Mirassol já tem 17 pontos. Vai se classificar? Não. Já se classificou. Porque o Santos tem 10. 7 pontos atrás. É o terceiro. O São Caetano vai cair. E faltam dois jogos para o Santos. O Santos não chega a 17. O Mirassol está classificado. O Guarani tem 11. Mas o Guarani ainda joga nessa rodada. O Guarani joga com... Estou abrindo aqui. O Novo Horizontino amanhã, domingo, em casa. No Brinco de Ouro da Princesa. O Novo Horizontino que se empatar... Não. Se vencer, se classifica e elimina o Palmeiras. O Bragantino se classificou nesse grupo com esse empate. Então, assim. É um jogo que o Guarani pode tropeçar. Para o Santos se classificar, um tropeço é importante. Que ele ficasse um ponto à nossa frente. Ou dois. Doze a dez. Ou onze a dez. Se perder. E aí, o Guarani pega. Estou vendo ao vivo aqui. Putz, a tabela do Paulista é toda bagunçada. Na última rodada, o Guarani pegou a Inter de Limeira brigando por vaga no grupo do Corinthians. Qual é o outro jogo do Guarani? Porque a tabela está confusa. Ah, meu Deus. É difícil achar aqui. Bom, enfim. O Guarani, eu não vou procurar aqui também. Senão, eu vou enrolar muito. O Guarani tem que tropeçar contra o Novo Horizontino. Para ficar um ou dois pontos à frente do Santos. E o Santos tentar essa virada. O Santos joga contra Palmeiras e São Bento. E aí, a gente passa para a discussão do rebaixamento. Que sim, eu queria evitar. Mas, assim necessário, eu falo rapidamente. O empate até dá uma ajudada. O São Caetano vai cair. O São Caetano já jogou dez partidas. São doze nessa fase. E só tem três pontos. Beleza. O São Caetano vai cair. Depois do São Caetano. Caem dois, tá? De todos os grupos somados. Depois do São Caetano. O pior é o São Bento. Que a gente tem um confronto direto. Digamos assim. Meu Deus que faze. E o São Bento joga segunda-feira contra o Botafogo. Fora de casa. E o Botafogo é o segundo pior nessa lista. Junto ao Santo André. Eles estão no mesmo grupo. Do grupo do Corinthians e Inter de Nimeira. Botafogo e Santo André têm sete pontos. São os três times que estão atrás do Santos. Empatados com o Santos estão o Ituano, que tem um jogo a menos. A Ponte, que tem um jogo a menos. São esses dois. São esses times que tentam escapar do rebaixamento e que nesse momento a gente precisa falar que o Santos está envolvido. O jogo contra o São Bento, se a gente perder para o Palmeiras. Palmeiras que pode já estar eliminado se não ganhar amanhã do Santo André. Mas ganhar do Santo André seria bom para o Santos. Nessa briga. O jogo contra o São Bento pode ser vitória obrigatória contra o rebaixamento. Para isso não acontecer, é importante que o São Bento perca nessa rodada para o Botafogo. E que o Santo André empate com o Palmeiras, por exemplo. E são esses os times. O Ituano também pega. Ah, o Ituano e Ponte se enfrentam. Se um entre Ituano e Ponte perder, também ajudaria a segurar os 10 pontos ali. Eu não queria ter essa discussão aqui. Mas eu estou fazendo para vocês terem noção de que é uma possibilidade. Porque o Santos joga contra o Palmeiras. Inclusive é fora de casa. Estou falando bobagem? Fora de casa e o Santos joga na Vila contra o São Bento. Então assim, uma derrota contra o Palmeiras pode acontecer. Vamos ser realistas. O time não está jogando lá muita bola. Então é importante que a gente observe. O jogo entre Botafogo e Santo André. E o jogo do Guarani contra o Novo Horizontino. É, o Botafogo contra o São Bento. Desculpa. Não, eu estou falando coisa errada. Vamos lá. Vamos com calma que rebaixamento eu não estou acostumado a falar não. Botafogo e São Bento. Santo André e Palmeiras. E Guarani e Novo Horizontino. É importante que a gente fique de olho nesses jogos. Porque se tudo der certo, a gente já se alivia logo. Mas é importante que a gente observe e faça contas nesse momento. Realidade dura. A gente briga em duas vertentes. Para se classificar contra o Guarani. E para acabar com esse susto de qualquer queda. Não queria falar disso, mas fui obrigado a falar. Espero que vocês não fiquem chateados comigo. Fiquem com o time que ainda não escapou desse problema. Até amanhã com o vídeo de contratações. Ah, 8 horas da noite. Santos e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Santos tem 8 pontos. Está invicto. 2 vitórias, 2 empates. O Corinthians é o líder. 4 vitórias em 4 rodadas. Vila Belmiro, 8 horas da noite com TV. Dessa vez é na Band. Então super recomendo. Não estou cobrando a Anitta aqui de maneira alguma. Se o Santos ganha no Corinthians, eu tenho certeza que ela vai se animar e querer fazer uma live. E menos que não faça live. Depois ela acaba fazendo uma análise do jogo se a gente ganhar. Se perder, a gente esconde. Mas eu recomendo que vocês assistam. Santos e Corinthians, 8 horas da noite na Band. É legal. Vamos apoiar as sereias. Tá bom? Beijo para vocês. Até amanhã.